O que é o senhor Nalto? O senhor Nalto se não quiser entrar na barquina e tem o horto e os entra-borda tem o horto Vai lá para ele 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 É um grande espaço aqui Cheguei de viagem hoje Vou passar para a viagem Vai lá para ele Vamos ver aí Ville em casa Ville na minha mãe Vou ver Agora ele deu para ele Até morreu Vem da performance aí Vai aí Vai aí Ó Vai afirmar Está rewrite O que é isso? 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 Obrigado. Obrigado. Obrigado.